Vem aí, o tradicional aniversário do Marcelo da Ópera, domingo dia 26 de abril no recreio em Ananindeua, com o encontro dos campeões de público do Pará, Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade, e o ultra ouro negro, o som das marcantes, início quatro da tarde, mulheres fria até às seis, Revesamento de uma hora e meia de show para cada aparelhagem, a festa toda, essa ninguém vai perder. Não sou mais ninguém, preciso de você, procurei te esquecer, mas não consegui, Siqueirão. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri, não queria te perder. Eu não sei viver, num mundo sem amor, volte pra mim, só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri, não queria te perder. Eu não sei viver, num mundo sem amor, volte pra mim, só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Se carinho, é saudade de verdade. Eu ando perdida na noite, nem sei pra onde vou, eu vivo sozinha no mundo, querendo me encontrar. Eu guardo uma rosa, pra lembrar você, o mundo devia parar. Quando você voltar, quando você voltar. O que é que eu faço, desta saudade? O que é que eu faço, desta saudade? O vento que brinca em meu rosto, traz um carinho seu. O mar que se quebra na praia, tenta me consolar. Eu olho as estrelas no céu, brilham pra me dizer. O mundo vai rir outra vez, quando você voltar. O que é que eu faço, desta saudade? 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 O momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim, do nosso amor que por muito durou. Dei meu amor e dei tudo de mim Devia entender e querer como sou Sei que jogou toda a culpa em mim E não fui eu, foi você quem errou Sei que ainda existe amor entre nós dois Só depende da sua compreensão Se brigamos, se sofremos Se xingamos, podes crer Esqueça e não ligue por isso não Sei que ainda existe amor entre nós dois O que passou nós devemos esquecer Eu te quero, eu te gosto Eu te espero, podes crer Meu grande amor, eu preciso de você Patrão Marivaldo Patrão Marivaldo Pamplona Tá aqui com a gente, nosso muito obrigado, meu irmão Toda a galera curtindo o Anjo do Imperial Vem meu amor e dei tudo de mim Devia entender e querer como sou Sei que jogou toda a culpa em mim E não fui eu, foi você quem errou DJ Siqueira Sei que ainda existe amor entre nós dois O que passou nós devemos esquecer Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te espero, podes crer Meu grande amor, eu preciso de você Siqueira De você Eu preciso de você De você Eu preciso de você Mais uma pra recordar no vinil, hein Pra ficar no CD Muito cedo Muito cedo eu aprendi que a minha vida já não era A vida de um rapaz Não podia mais fazer o que agora normalmente Todo jovem faz Certa noite o destino interrompeu A vida alegre do meu pobre pai Eu chorei, cara Eu chorei quando senti que perderia o meu amigo Que eu não veria nunca mais Saudade Ai meu pai Ai meu pai Alô patrita, não chega patrita Ai meu pai Ai meu pai Tanta coisa não atendi Por você não estar aqui Logo, logo as circunstâncias Então mudaram minha vida imediatamente E eu tive que parar de estudar E a minha mãe A minha mãe também ficou doente Alô moa Numa luta desigual Eu fiz de tudo Pra não perder outra vez Mas devia estar escrito E o destino então se fez Ai minha mãe 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 Tanta coisa não atendi Por você não estar aqui Quando vi a minha mãe adormecida Minha mãe querida Eu suguei a sua boca na esperança De com ela dividir a minha vida A minha juventude E um pouco da minha saúde Meus irmãos agora órfãos Mal entendem toda a minha grande dor Eu que fui a testemunha ocular De tudo, tudo Mas seja como for Amigo Braz e também a Marina Tá bom? Vou seguir sempre a de Casal elegante do Siqueirão Como sempre alguém que possa me ajudar Tanta coisa que eu devia aprender Agora tenho que ensinar Ai meu pai Ai minha mãe DJ Franzinha da carroça Hoje fazendo uma visita no Siqueirão Ai meu pai Recordando o tempo bom, meu irmão Obrigado, Franzinha Tanta coisa não atendi Por que vocês não estão aqui Mais uma pra recordar, senhoras e senhores No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder Saudade Saudade Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Amigo Papião Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Solte a menina Que ainda existe em você Amarinho Beto Amarinho Beto do Poço Vitória Obrigado Beto Sorria pra vida E recomece a viver E aí Patrinha Você pode cantar Como esse pássaro Amiga Loca Alô Loca Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Amiga Joelson Valde Moeiro Alô Joelson Vou ficar presa no chão Como? E sempre só E sempre só Que você pode cantar O pão é o pão Se você, meu bem Prestar atenção Verão Que às vezes não há No mundo ninguém Só eu e você Meu amigo Pequinha Tá comigo, hein? Grande Pequinha Voz de abraço É só escutar Dizer O quanto lhe adoro E que só me interessa você Seguem não Assim você e eu Vamos sentir Como é melhor Amar sem pensar Em nos separar Alô Bil Então verás Que vou lhe dar O que eu tiver De bom em mim Só porque Seguem não, hein? Adoro você Se você vender Se você vender Prestar atenção Verão Que às vezes não há No mundo ninguém Só eu e você Assim como você e eu Vamos sentir Vamos sentir Como é melhor Verão Verão Que às vezes não há No mundo ninguém Só eu e você Só eu e você Siqueirão, hein? Só no vinil, cara No vinil Só o Siqueirão, olha Aún não há poetas Que hablan de amor En o mundo Aún há quem ame As flores Que alegrão A terra Para que comprar? Os meninos já não Juegam mais De soldados Em guerra E acho que o homem É um menino Em o mais profundo Assim me enseñaste A crecer E um mundo mais lindo Encontré Vivendo juntos Ah A mi amor Muy dentro de mim Eu construí Um mundo assim Em onde juntos Podemos viver De amor Aún disfrutamos De andar de la mano Em la calle E unidos Miramos La luna A mi braço Em tu etálle Sabemos Que nuestros Anhelos No pasan De sueños E então Vivimos La vida En un Dulce Engaño Por isso Te digo Mi vida Tenemos Que estar Siempre Así Vivendo Juntos A mi amor Dar hijos Al mundo Sin miedo Porque Porque hoy Es un juego Es un juego Sin ningún Secreto Muy dentro de mí Yo construí Amigo 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 E o ching Amigo Amb Los Fabio Navio Alô Minha vida é triste, lembranças do passado Ferem o meu coração Sempre machucando, saudade vai entrando Me trazendo solidão Saio com meu carro perdido na cidade E rodo, rodo por aí Enquanto no meu toca-fita Nossa música de amor explode tão bonita Enquanto no meu toca-fita Nossa música de amor explode tão bonita Não te esqueças pelo amor Que quem mais te amou foi eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu Dois apaixonados, cheios de esperança Eu, você, você e eu Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias Como posso esquecer Beijos e abraços, você era só minha Mas veio um dia triste, adeus Cada um foi pro seu lado Mas a música ficou pra recordar nosso passado Cada um foi pro seu lado Cada um foi pro seu lado Mas a música ficou pra recordar nosso passado Não te esqueças, meu amor Que quem mais te amou foi eu Sempre foi pro seu lado Que quem mais te amou foi eu E essa música Essa música lembra um tempo bonito Que não volta mais Pode crer Onde a gente sonhava e se empregava cada vez mais Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor Ela ficou na memória Eu daria tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu não sei por que a gente cresce Eu não sei por que a gente cresce Da cidadezinha Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz Do meu pequenino Do meu pequenino Miraí Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará Onde andará Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Eu igual a toda Em Maninho perto do Poço Vitória Recordando só a sequência gostosa, hein Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Que saudades da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará Mariazinha Também o Luiz, a Elisângela Aí dos unidos pelo Siqueirão, tá bom? Valeu! Eu igual a toda, nele nada Quantas travessões eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Verdade Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Mulher, será que em seu coração Alô, Amélia? Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Alô, Cíntia! Afinal, quem é você? Pois é, né? E não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando E afinal? Afinal, quem é você? Que não sabe a quem está amando Você É desse vinil tabronqueado Não dá, meu irmão? Olha aí, ó Esta é a pura verdade É o baile, meu irmão Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido E a velha guarda recordando Seu coração é bandido Eu fiz de tudo para não te perder Eu fiz de tudo para não me deixar Mas a vitória foi de outro qualquer Teu ideal foi me abandonar Tão só, sem o teu carinho A lembrar sozinho, todo o nosso amor Tão só, pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Amigo Bill das Marcantes Ei, a Marcela Seguidores do Siqueirão Amigo Leite Da equipe Barcaça Rapaz, ele tá triste hoje, meu irmão Elas que fizeram serviço nele hoje Só vai do preto para a Nátia Olha, e aí, Rússio, tudo bom? Meus dias felizes Alô, Silvio Chegaram ao meu Silvio da Kombi da Saudade Perdi para sempre Perdi para sempre o amor que sonhei Quisera fugir desta amarga lembrança Quisera esquecer que um dia eu te amei Tão só, sem o teu carinho E até cavalo na bunda sua A lembrar sozinho Todo o seu amor Todo o nosso amor Todo o nosso amor Todo o nosso amor Todo o nosso amor Tão só, pela noite escura O homem forte do Siqueirão A chorar Olha, me chamaram aqui pra tocar Bade da Saudade Alô, Granda Daniel Yeca Para recordar Aquela roxa de retalhos Que tu me deste Eu tô no pabro que tá enjoada Tirar o chapéu pra esse bombom de alho aí, olha Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos está bem guardada Agora na vida rica Que estás vivendo Corta até a liga, Edna, viu? De rocha Verás como agasalho Colcha de sitim Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tu has de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos Que junto de mim fizeste um lindo trabalho E nesta vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos Agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de sitim Amigo Grandalhão Yeca É 100% acaraense, meu irmão Dá valor de recordar no Siqueirão Qual o frio no seu corpo inteiro Parabéns Parabéns Tu has de lembrar da colcha e também de mim Agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de sitim Amigo Ailton Grande Ailton do Cômico Som Olha só Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Ciganão Tu has de lembrar da colcha e também de mim Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dê nada que ao fim Eu não mereça Vê se me deita depois Culpa no rosto E eu sou sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem? De quem eu gosto Nem as paredes que eu peço E nem aposto Que não gosto De ninguém Pode chorar Pode jurar Pode sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se é por dia Que eu tanto espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Isso é comigo Patro ativa Obrigado patro ativa Lá do tacacada ativa Lá da pedreira Chegando agora Nada te digo Olha só De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto De ninguém Pode chorar Pode jurar Pode sorrir também E quem eu gosto Sim, quem não Nem as paredes confesso Saudade de verdade Foi um grande amor Mas foram tantas brigas Tantos desencontros Em nossas vidas Nossa liberdade Interrompida Nem eu nem você Nos deixávamos sós O homem da pílula azul Tá no Siqueirão Tudo que eu queria Era você comigo Oi, Jaís Como é que é? Com você eu fui Sempre tão amigo Você deu pra mim O melhor do amor Tudo que um homem Sempre desejou O amor ficou Somente a lembrança Tua Deus restou Uma esperança Amigo Helder Taxista Helder De te ver voltar Taxista Helder Aí, por a olho E me fazer feliz Assim como eu te faço Foi um grande amor Mas foram tantas brigas Siqueirão Tantos desencontros Em nossas vidas Nossa liberdade Interrompida Nem eu nem você Nem eu nem você Nos deixávamos sós Tudo que eu queria Era você comigo Com você eu fui Sempre tão amigo Você deu pra mim O melhor do amor Tudo que um homem Sempre desejou O amor ficou Somente a lembrança O adeus Restou Uma esperança De te ver voltar Novamente A meus braços Amigo Abner Do Siqueirão Assim como eu te faço Sempre divulgando Siqueirão na internet Obrigado O amor ficou Somente a lembrança Bora recordar Bora Simirão Eu quero que você me deixe em paz Pois seu amor eu não quero mais Que você fez foi tudo tão ruim E o nosso amor já chegou ao fim Eu posso até durar Melhor amor não terá Faça o que quiser Vou procurar outra mulher Segura Sem ter te amar com você Na oportunidade quero mandar um abraço especial Meu querido amigo DJ Silvio da Kombi da Saudade E com certeza Eu quero que ele leve também um abraço especial pro seu Pira O seu Pira Cabeça Branca, meu irmão É um dos fãs do meu trabalho É o papai do DJ Silvio Com certeza tá hospitalizado E a gente daqui estima a melhor a saúde dele, meu irmão Vou procurar outra mulher Eu posso até jurar Melhor amor não terá Faça o que quiser Vou procurar outra mulher Vou procurar outra mulher Vou procurar outra mulher Vou procurar outra mulher Tentei te amar com todo o meu amor Chamando a atenção do garçom Aqui na frente do pássaro, tá bom? Alô, garçom! Eu vou seguir o meu caminho em paz Pois seu amor não foi capaz Pois seu amor não foi capaz Eu posso até jurar Melhor amor não terá Faça o que quiser Vou procurar outra mulher Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida Esquecendo um alguém que inventou no meu peito a ferida Que machuca minha alma e maltrata Meu corpo inteiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Quero tanto encontrar o amor Que ando procurando E rever no horizonte esperanças e sonhos voltando E provar a mim mesma que mal de amor É passageiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Eu vou buscar a minha sorte No sul, no centro, lá no norte E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte Eu preciso enxergar de uma vez O lado bom da vida Eu preciso esquecer essa dor Que me fez tão sofrida Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Eu vou buscar a minha sorte Eu vou buscar a minha sorte Eu preciso enxergar de uma vez Eu preciso enxergar de uma vez O lado bom da vida Eu preciso esquecer essa dor Que me fez tão sofrida Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro Isso aqui é pra recordar também, olha É Siqueirão Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Alô modelo Grande modelo Fiz sem amor Sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova flor Da vida Vem ver o céu Vem ver o céu Se for Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver o céu Jamais se for Esqueça o mundo Esqueça a dor Vem se entregar Ao sol que vai se pôr Patroativa, lá do Tacacá da Diva Vem convidar o Siqueiro e toda a produção Do Siqueirão, por 50 anos Do Carlinho, né, meu irmão? É, Carlinho O homem quando envelhece De tudo na vida acontece Eu fiz o mundo melhor A gente vai lá Nos 50 anos, né, meu irmão? Vamos lá Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto Sem ambições Lá não tem guerras Vem só crianças brincando E chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor Da vida Vem ver o sol se pôr Vem ver o sol se pôr Siqueirão imperial Vem ver o sol se pôr Você era a luz que faltava no meu caminho Você me ensinou a viver E me deu o seu carinho Saudade Nas horas tão tristes que eu Precisava de amor Você me acolheu com sorriso Me aceitou E me abraçou Senti o calor do seu corpo Me aquecer Não interessa Não interessa O seu passado Só interessa Estar ao seu lado Você me ensinou a viver Me mostrou a verdade Agora eu posso dizer O que é felicidade Não ligo pra o que os outros falam Pois eles não podem entender Que quando eu mais precisava Encontrei você Encontrei você Sente com carinho Seus braços me envolver Sente o calor do seu corpo Me aquecer Não interessa O seu passado Só interessa Estar ao seu lado Não interessa O seu passado Só interessa Saudade 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 Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lidar Você zombava de mim Sem querer Me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente falar Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Eu, hein Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim A galera recordando, hein Os manos da saudade Juntos a Marlete, a Leite As seguidoras do Siqueirão, tá bom? O Rogério O rei do celular de Altamira Tá recordando Siqueirão Quantas vezes pedi Pra você Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lidar Você zombava de mim Sem querer Me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente falar Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Tanto comigo Aquela ingrata Porque, meu Deus Se eu lhe dou carinho E ela Quanto me maltrata Já deu vontade De fugir De fugir E ir embora Pra ver se ela Me implora Pra ver se ela Sente saudade Amigo Rodrigo Amigo Rodrigo Vez Que ela volta E mesmo a solidão É ruim demais Como o castigo Deixa voltar Deixa ficar Ela é meu abrigo Mas quem terá Paciência Quem terá De lhe dar perdão A cada vez Que ela volta E mesmo a solidão É ruim demais Como o castigo Deixa voltar Deixa ficar Ela é meu abrigo Só pra nossa velha guarda, meu irmão Cigarão no Imperial Quando alegre partiste Tu me deste Tu me deste uma rosa Que hoje pálida e triste Lembra o meu padecer Eu banhei aí meu pranto Pra lhe dar nova vida Mas só tu tens o encanto Que eu fará reviver Que eu fará reviver Escreve-me Porque assim me condenas Uma linha frase apenas Levaria a minha dor Levaria a minha dor Se o adeus da partida Não valeu por toda a vida Não valeu por toda a vida Escreve-me Esperando Que o teu beijo E até agora Uma das coisas A gente vai deixando bem claro Que o Siqueirão Foi uma aparelhagem Que foi criada Pra tocar o baile da saudade A gente com certeza Tem maior respeito Com o nosso público Que nos coloca na posição Que estamos graças a Deus Com certeza no coração De todos que buscam O bom divertimento O Siqueirão chega Pra fazer a recordação De todos Tá bom? Sem discriminação E muito pelo contrário Tocando a saudade original Só pra velha guarda, meu irmão Vamos lá Escreve-me Não me mate Pra ficar no CD Ô, Amad Pra recordar Uma coisa é certa Não posso viver contigo Siqueirão Outra coisa é certa Este será meu castigo E suportarei A separação Calada A me conformar Com a solidão E a dor Alô, modelo Uma coisa é certa Não pode se ver Comigo Outra coisa é certa Sempre serei sua Amiga Pois uma razão Mais forte que nós dois Impede A realização De nosso ideal De amor Uma coisa é certa Não posso viver contigo Outra coisa é certa Não pode se ver Não pode se ver Comigo Outra coisa é certa Sempre serei sua Amiga Pois uma razão Mais forte que nós dois Impede A realização A realização A gente na verdade Tem que tirar o chapéu Pra galera que gosta Te recordar Um coração indeciso Se queiram Busquei no céu um abrigo E confessei a Jesus Cristo Que foste na terra O mar Sob o império de Pilatos Foste pregado na cruz Quero Ouvir de ti Um conselho Do qual farei o espelho Eu comparo o pivite Chegando agora Para refletir meu viver Julga-me 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 como quiserem Eu amo as duas mulheres Por elas vivo a sofrer Uma Tem graça, luxo e beleza Produto da natureza Coisa que a outra não tem E a outra É despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero bem Meu bom Jesus Com o coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Uma Tem graça, luxo e beleza Produto da natureza Produto da natureza Se quer não recordando Coisa que a outra não tem Família 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 Tejada dos mil A Etna, a Regina É despida de encantos É despida de encantos E a bebida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero bem Meu bom Jesus Um coração indeciso Não sei da qual eu preciso Isso para tornar-me feliz Pra recordar em Amar igual eu te amei Duvido que alguém irá te amar Carinho igual eu te dei Duvido que alguém também te dará Meus lindos sonhos de amor Tu destruíste sem compaixão Teu desprezo e teu orgulho Fique sangrando meu coração Sinto falta dos teus beijos Dos teus abraços Do teu calor Eu passo as noites chorando Sempre lembrando o nosso amor Eu passo as noites chorando Sempre lembrando o nosso amor Amar igual eu te amei Duvido que alguém irá te amar Carinho igual eu te dei Duvido que alguém também te dará Meus lindos sonhos de amor Tu destruíste sem compaixão Teu desprezo e teu orgulho Fique sangrando meu coração Sinto falta dos teus beijos Dos teus abraços Do teu calor Eu passo as noites chorando Sempre lembrando o nosso amor Eu passo as noites chorando Eu passo as noites chorando Sempre lembrando o nosso amor E o Siqueirão recordando Mais uma Reine de Siqueira Amigo Flávio, família brilhante Tá recordando Numa noite fria Numa noite fria Solução do te dei meu adeus Dos teus olhos o pranto caía Quando os meus lábios beijaram os teus Essa noite guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste e cruel despedida Meu compadre Pivite do Chervete da Saudade Longos anos passaram tristos Alô Pivite Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Pode dar saudade Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Se queridão é saudade de verdade